Hoje eu venho trazer pra você uma indicação pra você aí que tá começando sua loja, pra você que já tem um tempo loja e às vezes você utiliza algum site que é bem mais complicado, nuvem shop, dentre outros sites e você pode utilizar uma plataforma que é muito mais simples e você pode utilizar através do seu celular Vamos conhecer um pouco da bag aqui, basta você baixar o aplicativo, vou deixar o link na descrição do vídeo também caso você queira adquirir e olha, você não vai se arrepender Vamos clicar aqui no aplicativo e aqui em ajustes você vai ver que tem várias opções aqui Aqui existe o ajuda, a partir do momento que você adquiriu, você vai ter o seu site mas você precisa fazer algumas edições, você precisa editar algumas coisas, como colocar os seus produtos, fotos e você vai ter todo o suporte em relação a isso Estou falando isso por quê? Porque eu tenho, eu adquiri e tem sido excelente Eles dão várias aulas durante o dia pra te ensinar, pra tirar suas dúvidas, é bem interessante mesmo Aqui você vai perceber que logo acima aparece aqui o nome do site Você pode utilizar também o seu domínio próprio Eu já comprei um domínio próprio, já conversei com o suporte Eles já fizeram todas as configurações e amanhã ele já estará com o domínio que eu comprei Depois eu vou deixar também pra você aí alguns sites que você pode estar comprando aí o seu domínio Essa ajuda aqui é uma das melhores que tem Por quê? Se você precisar de ajuda em muitos sites, você vai acessar e quem vai conversar com você é o robô Mas você pode também através do e-mail ou clicar aqui em chat de suporte E você vai clicando ali na opção e aí em seguida eles vêm conversar com você e tirar aí as suas dúvidas Aqui é o perfil da sua loja, seus dados Aqui é o visual do site Aqui é o tema, você pode acessar e colocar aqui alguns temas, tá? Colocar o tema que você quiser Seleciona o tema e clica em salvar Aqui tem um banner principal Fica bem no topo ali no site Ainda não coloquei o meu, vou colocar ainda Aqui é a quantidade de estoque, produtos fora de estoque, categoria, enfim Tudo isso você vai configurando Aqui tem os links da loja, suas categorias Eu só tenho acho que uma categoria só Aqui são as integrações, pixel do Face, mercado livre, conta de pagamento, conta Instagram, melhor envio Esse melhor envio ainda eu acho que eu não fiz ainda Se você não tem cadastro no melhor envio, aí você vai criar uma conta Também não fiz esse cadastro ainda, estou fazendo tudo aos poucos Porque através do seu site você vai poder o que? Vender pro Brasil todo Aqui também tem a Shopee A minha conta já está autorizada Integração de produtos Eu coloquei ainda só dois produtos ainda Mas depois que você fizer isso, colocar os produtos Basta você selecionar eles aqui, ó Integrar produtos, ou seja, será postado lá na Shopee Bem fácil, muito mais simples, tá? Então você vai ter seus produtos na Shopee E também você vai ter seus produtos aqui no teu site Aqui apenas as configurações da sua assinatura Mas aí depois você clica no link que você vai ter todas as informações Vale sim a pena E aqui aparece o site Vou clicar nele, ele não está pronto ainda Os seus clientes estarão concorrendo a 10 mil em compras em sites da Beg Isso daqui é um chamarisco aí pro teu site Eu acho bem interessante também Eu coloquei dois produtos aqui ainda Vou estar colocando todos os outros Aí aqui aparece o nome da loja As formas de pagamento A plataforma que eu utilizei de pagamento foi Mercado Pago A PagSeguro é muito problemática Esses dias eu fui comprar alguns produtos com alguns fornecedores E eu não consegui efetuar pagamento Porque a PagSeguro é muito fresca Então o Mercado Pago é muito melhor Como que eu faço pra colocar produto? Pra colocar produto aqui em inventário Você vai ver os produtos Aí eu clico aqui no mais Aí aqui eu vou clicar em inserir imagem Até o momento você pode colocar somente 4 imagens Tudo que você vai fazer é através do celular Vem surpresa por aí Esperamos que venha pra computador também Porque eu gosto mais de computador Então aqui você pode adicionar fotos do Instagram Assim como fotos da biblioteca Eu prefiro da biblioteca Aí você seleciona 4 fotos Olha só Essa vai ficar como foto capa Selecionou as fotos Aí você clica aqui em continuar Aqui nós vamos colocar o nome do produto Copiei um nome e colei aqui Você pode digitar também ele Já coloquei o nome do produto Vou clicar aqui em continuar Criar apenas corrente E vou colocar unissex Tá perguntando se esse produto possui variação Esse não tem Exemplo Eu vou publicar somente essa corrente de 9 Mas se você for publicar uma corrente mais fina Aí você vai colocar variação 5 Vou colocar aqui não Depois eu mudo Então quantidade de estoque que eu tenho Então eu vou marcar aqui Vamos colocar aqui Eu tenho 37 Vamos clicar em continuar Esse produto vai que tipo de embalagem? Caixa padronizada dos correios Ou a personalizada? O personalizado é mais barato Então aqui você vai tirar as medidas da caixa Se você tiver dúvidas Você vai fazer o seguinte Você vai acessar aqui o Google Medidas caixa Aqui ó Tá vendo aqui ó Isso aqui é pra você não ter dúvida Ao medir Você já marca Aqui do lado Altura Largura E comprimento Então você já marca O tamanho da caixa que você vai mandar esse produto Eu padronizei aqui uma caixinha Que eu envio as alianças também E eu posso enviar também as correntes dentro Então vamos em altura Tá vendo a minha caixinha aqui ó Já peguei essa caixinha Que é onde que dá pra utilizar Eu comprei um produto na Shopee E veio nessa caixinha Então eu vou utilizar Esse tamanho padrão E aí você pode ir mercado Em mercado você pode pegar caixas grandes E depois fazer sua própria caixinha Então o que eu vou fazer? Depois eu vou no mercado Vou pegar várias caixas E eu vou fazer várias caixinhas dessas E deixar já guardado Vendeu? Coloca o produto aqui dentro E encaminho pro cliente Então você colocou todas as suas medidas Você vai clicar aqui em continuar Aqui ele tá pedindo Quanto pesa uma unidade desse produto Então aqui é importante você pesar seu produto Vamos colocar aqui 400 gramas Continuar Aqui eu vou colocar o preço desse produto Então eu vou colocar aqui E aqui é o preço se você colocar ele com desconto Tá? E aqui a gente clica em continuar Aqui você vai falar um pouco a respeito do seu produto Já coloquei uma descrição E aí eu vou clicar aqui em continuar Aqui você pode fazer um vídeo no YouTube E depois você vai colocar o link aqui Eu não fiz ainda Vou fazer Clica em continuar Que você vai ver o preview dele aqui abaixo Eu vou clicar aqui em continuar Porque eu não tenho um vídeo ainda Aqui você pode colocar um código pro seu produto O gênero dele Eu coloquei em unisex Agora eu vou clicar aqui ó Publicar no Shopee também Só que na Shopee você tem que entender uma coisa Eu tô vendendo ela no valor de 35 reais Então vai ser cobrado ali dentro dos 35 reais 18% E vou clicar aqui pra ele publicar no Shopee Aqui aparece a categoria da Shopee Tudo que você postar aqui Diretamente já é postado lá na Shopee pra você Olha aqui ó Correntes, relógios, acessórios Vamos colocar aqui correntes Depois você entra na Shopee E você pode mudar aí a sua categoria Aqui vamos clicar aqui em criar A partir daqui ele vai publicar também lá na Shopee Você pode também criar outro produto idêntico a esse Talvez seja uma outra corrente mais fina Aí você pode clicar em inserir item semelhante Ou inserir item diferente No semelhante Tudo que você já fez Se você colocou vários tipos de tamanho Aqui ele já vai colocar tudo É só você acrescentar É bem fácil Vou clicar aqui em concluir E você percebe que a corrente já aparece aqui Aqui em integrações É que você vai Aqui ó Na Shopee Nessa mesma aba Você pode colocar todos os seus produtos Aqui E depois publicar os seus produtos Lá dentro da Shopee E olha só Se lembra o que a gente fez? A corrente Tá aqui ó Ó Tá vendo? Tá aqui já ó Simples e fácil Não é? Vou deixar o link na descrição do vídeo Pode assinar a bag Que vocês vão gostar demais Estou gostando bastante Todos os dias eles estão dando suporte Que eu ainda estou montando Mas já tive em Nuve Shop Já tive outros Foi muita dor de cabeça Eles não davam suporte E aqui você tem o suporte Contato com seres humanos Então é muito interessante Não se esquece de se inscrever no canal Compartilhar esse vídeo aí Com todos os seus amigos Vou deixar o link também Da lojinha E depois que o site estiver pronto Eu deixo o site pra você também Até o próximo tutorial Tchau, tchau 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 Tchau